O que é o complexo onde os alianos não brotam De troca, tira igual o astute por vexota Se não vai na pista, tá mandando um puta rota Perro desses caras, o menino do lehota As piranha quer depois do baile, soca, soca A tropinha dela só goza com a minha tropa Vai jogando a puta no menino do lehota A tropinha dela só goza com a minha tropa Vai jogando a puta, vai jogando a puta Vai jogando a puta pro menino do lehota A tropinha dela só goza com a minha tropa Ela fica sonhada com o saran e traficante 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 Mora aqui no complexo onde os alianos não brotam De troca, tira igual o astute por vexota Ela fica sonhada com o saran e traficante 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 Prostou o peixe Prostou o peixe Pega